Você sabe que lá no esporte a gente tem um grupo, que é o Núcleo de Excelência do Esporte, que é o NEPRI. Então esse núcleo é formado por várias pessoas. Tem médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, preparador físico. Então toda vez que a gente vai tomar uma decisão sobre operar ou não operar um atleta, a gente toma sempre a decisão baseada em algum critério científico. Não tem essa coisa de achar. A gente toma a decisão que é a melhor para o atleta. Então naquela época, a melhor decisão para o ombro de magrão era de não operar. A gente tomou a decisão baseada na medicina e ele teve um resultado bom. Da mesma maneira agora, ele teve uma lesão de indicação cirúrgica. Então para o atleta, a melhor decisão foi de operá-lo. Quando há a escolha da cirurgia ou não, o atleta tem o poder de opinar com a equipe médica? Como funciona isso? Claro, toda vez que a gente vai decidir por fazer ou não um procedimento, além da questão da doença em si, a gente tem que analisar, por exemplo, questões de que parte do campeonato a gente se encontra, conversar com o atleta, ver as expectativas dele. Então diante disso, a gente optou por operar magrão. Qual era o problema do magrão? O magrão teve um entosse do joelho durante o treino. Esse entosse causou uma lesão do menisco medial. Ele estava com muita dor, muita dificuldade, até para atividades do dia a dia, ele estava sofrendo. Então foi decidido para fazer o procedimento cirúrgico. Quanto tempo de cirurgia levou? Foi uma artroscopia do joelho. O procedimento demorou em torno de 40 minutos. O magrão acabou de sair aqui da sala de cirurgia e já já está indo para o quarto, para os familiares. É uma cirurgia então simples, não é, doutor? É uma artroscopia do joelho. Ele amanhã já começa a tratamento da fisioterapia em dois turnos no nosso núcleo. E a gente tem as melhores expectativas possíveis para o magrão. Ele é um atleta, ele mesmo, vocês viram na outra lesão, que ele deu uma dedicação intensiva. Ele é uma pessoa extremamente consciente do que ele precisa fazer. Eu tenho certeza que da parte dele vai ser muito boa a recuperação também. O prazo de seis a oito semanas, se eu não estiver enganado, podendo ele voltar aos gramados antes, doutor? É, o prazo que a gente trabalha é em torno de dois meses. Lembrando que tem esse problema da parada do campeonato, por conta da Copa do Mundo. Eu não sei exatamente quando é que vai cair isso aí em termos da recuperação dele. Mas a expectativa é que são dois meses para ele voltar. Ok, obrigado.